Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Viu? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Não esqueça também de dar o seu joinha. Dá o joinha já. Se depois você não gostar do vídeo, lá no fim, você clica e o joinha já sai. Pelo menos assim você já deixou o seu joinha. Senão lá no fim você vai esquecer. Ah, vai, hein? André, boa noite. Que trabalho lindo que vem realizando de uma generosidade imensa. Parabéns. Muito obrigado, minha querida. Vamos à minha história. Confesso que me perdi tanto que até para discorrer sobre mim tem sido complicado. Acho que a dor maior tem sido essa perda de mim mesma. Hum, meu bem, olha, eu já falei isso algumas vezes aqui. É muito mais fácil você curar uma dor de amor do que você ter que resgatar a sua dignidade. Ou seja, por isso que eu vou te dizer uma coisa. Se você tiver que terminar um relacionamento, gente, que está te fazendo mal, termine. É muito mais fácil você curar o coração, você curar uma dor de amor do que você ter que resgatar a si mesmo. Quando um relacionamento está te fazendo mal, você se sente lixo, você se sente humilhada, desprezada. A pessoa te diminui, te coloca lá embaixo. Você se perde de si mesma. É o que está falando aqui, ó. Acho que a dor maior tem sido essa perda de mim mesma. A pessoa começa a não se reconhecer mais. Tenho 26 anos e até um tempo atrás eu lembro que eu era muito eu. Me formei muito cedo, saí de casa muito cedo, sempre fui muito independente em todos os sentidos. Há três anos atrás, na busca de curar feridas causadas por outro relacionamento, conheci uma pessoa e como por encantamento me fez entrar em um novo relacionamento. Encantamento não, bem, você estava carente. Porque na busca de curar feridas de um outro relacionamento, eu conheço uma pessoa. Então, agora, o que que eu faço? Ah, é como num encantamento. Não é encantamento. Eu estou carente e eu projeto exatamente o oposto do que eu vivi com a relação anterior, eu projeto aqui. Então, ainda que o cara seja um merda, eu projeto um... Entendeu? Eu projeto uma merda cheirosa, linda. Nossa relação, desde o início, foi muito conturbada, difícil. Algo sempre me dizia para sair fora. Sabe o que que é esse algo? A voz da razão, a consciência. Mas a emoção, paixão, a carência de uma relação que eu já estava fragilizada de uma relação anterior, sempre falou mais forte. Éramos muito diferentes de objetivos de vida a estilo musical, mas queríamos fazer dar certo. O mais difícil é que morávamos em estados ou cidades diferentes, Brasília, Goiânia, 180 quilômetros. Então, um ano de relacionamento foi assim, se vendo pouco, convivendo pouco. Até que eu decidi largar tudo em Brasília para ir viver em Goiânia e já fomos morar juntos. Somente no início foi bacana, mas com o tempo fomos nos perdendo mais e mais, ambos. Eu, a minha identidade e ele, a dele. Por sermos muito diferentes, o relacionamento não tinha mais felicidade, era pesado. Diversas vezes eu quis terminar, mas sempre ele chorava muito e nunca o término foi consumado. Apesar de nos amarmos, eu acho, tínhamos muitos momentos bons de muita complicidade e companheirismo. Mas se for pesar na balança, os momentos de angústias e de dificuldades eram maiores. A verdade é que no nosso relacionamento eu sempre estive sentimentalmente acima. Ele sempre demonstrou mais amor e eu supunha que estava no controle. Já no final, parece que nos tornamos mais amigos. Tínhamos uma relação de muita complicidade e companheirismo, mas não tinha mais paixão, vontade de estar perto. Eu levaria sim, pois, por personalidade, eu tenho muita dificuldade de deixar a história. Eu gostava muito da companhia, simplesmente acho que me acostumei. Apego. Apego. Então, após três anos de relacionamento, em abril desse ano, o ano que ela me enviou o e-mail, parece que as coisas mudaram da noite para o dia. Fiz uma viagem a trabalho, o que sempre fazia, e ele mudou completamente. Começou a ter atitudes muito diferentes. Peguei umas conversas no Facebook, nada de traição. Mas menção a isso. E dizendo que não estava bom, que estava difícil, que achava que não queria mais. Enfim, ao ler, eu saí de casa e fui morar sozinha. Aí começa a história. Descobri que ele estava começando a se relacionar com outra pessoa. André, fiquei louca. Comecei a ficar obsessiva. Jamais me imaginei assim. Vocês que me acompanham já estão gritando aí do outro lado que isso se chama o quê? Ego ferido. Ego ferido. Fiquei louca, obsessiva, quando eu vi que ele já estava se relacionando com outra pessoa. Está vendo? Ai, os momentos ruins eram superiores. Quando a gente pesa na balança, os momentos de angústia eram muito superiores aos momentos bons. No final, éramos amigos. Tinha companheirismo e tal, mas a gente era amigo. A gente já não queria mais estar perto. Então, quer dizer, eu só não terminava porque eu estava presa à história. Ou seja, apego. Aí agora, eu estou apegada. Eu tenho posse. A hora que eu vejo ele com outra, meu Deus, fico louca, obsessiva, transtornada. Ai, André, e como que eu deixo de ser obsessiva? Como que eu deixo de ser a louca do ego ferido? Meu bem, quando você entende que a relação já tinha acabado. Que sim, ótimo que ele esteja com outra pessoa. Por quê? Porque a relação comigo já tinha terminado. Então, lógico, ele tem que iniciar a história com outra pessoa. Assim como eu vou iniciar com uma outra pessoa. Sem dúvida, era ego ferido. Corri atrás e acabamos voltando. Muito por insistência, confesso. Mas com menos de uma semana, ele me traiu novamente com essa menina. Aí terminamos novamente. Mesmo assim, André, eu corri atrás, me humilhei, fiz ceninha. Jamais me imaginei assim. E o engraçado é que, no fundo, eu sabia que não o amava mais. Que não daria certo. Até que um dia, após uma longa discussão, ele me disse muita coisa que machucou. E a partir desse dia, eu parei de correr atrás. Mas continuava o querendo, obcecada. Agora, sem demonstrar isso pra ele. Acordava várias vezes na noite, pra ficar vendo o Facebook dele e dela. Acompanhava o que faziam cada passo. E sofria demais. Como você falou, fabricando tristeza, cavando a minha cova. Então, meu bem. Olha só. Agora, o que que acontece? Agora, porque ele falou tudo aquilo pra você, aí você, tipo, tomou vergonha na cara. Então, agora, o orgulho não deixa você ir atrás. Só que o orgulho não é suficiente pra te livrar da obsessão. Você continua obcecada. Você só não demonstra. Antes você demonstrava. Fazia ceninha, corria atrás. Agora, o orgulho, ele faz com que você não vá atrás. Mas você continua obcecada. Por que que continua obcecada? Porque tem o ego ferido. E esse ego, ele tá ligado ao valor que eu faço de mim. Então, o que que ele... É mais ou menos assim. Eu fui rejeitada. Quando, na verdade, eu não fui rejeitada. A relação já tinha acabado. Então, quer dizer, mas eu me sinto rejeitada. Ele escolheu outra. Eu que tava por cima da relação. Sentimentalmente, eu que me achava por cima. Ele me amava muito mais. Agora, como que pode ele tá com outra? Então, parece que eu perdi o meu valor. Então, eu fico obcecada, na verdade, porque eu fico obcecada em me resgatar. Parece que eu preciso resgatar o meu valor. Meu valor ficou perdido lá. Por isso que eu fico lá observando o que que eles estão fazendo. Porque, na verdade, parece que eu tô procurando. Eu estou me procurando. Como se eu fosse me encontrar vasculhando a vida dele. Por outro lado, levava a minha vida. Saía todos os dias, conhecia novas pessoas, me dedicava ao trabalho. E eu via que minha vida estava muito mais feliz sem ele. Muito mais completa. Mas, parece que não conseguia desintoxicar. Alimentando um sentimento de vingança. Pensando, como pode? Larguei toda a minha vida em Brasília por essa relação e agora ele simplesmente me deixa e está feliz. Sempre eu estive por cima. Ah lá, o que que eu falei? Enfim, sentimentos mesquinhos, pobres. A obsessão, sentimento de posse, estava me consumindo. Principalmente quando via as fotos. A menina pegava pesado, postando fotos super românticas, parece que pra me atingir. E eu quase morrendo por dentro. Mas sem nunca me pronunciarem nada pra ele. Sofrendo sozinha. Como se não bastasse, cometi a loucura de procurar ajuda em simpatias, amarração. Meu Deus, quem eu me tornei? Fiquei pior. Gastei mais de 5 mil reais com essas coisas. E só ficando pior. O meu espírito pesado. E olha que 5 mil reais, gente. Quando ela me enviou o e-mail, era grana, viu? Já é agora, né? Era grana, hein? Até que, há uns 10 dias atrás, eu pensei, epa! O que eu estou fazendo da minha vida? Quem eu estou me tornando? Eu me quero de volta. Excluí todos os contatos do Face. Bloqueei pra não ver e não ser vista. O dele, da menina, de amigos que eu possa ver fotos deles. Procurei ajuda espiritual em igrejas, na qual sempre foi minha crença. Procurei um psicanalista. Eu definitivamente decidi que quero me encontrar novamente. Quero voltar a ser quem eu era. Não posso deixar que essa situação mude quem eu sou. Há uns 3 dias descobri seu canal no YouTube. Fiquei o dia inteiro vendo. E poxa, como tem me ajudado. Continuo saindo como já vinha fazendo. Às vezes penso e dói. Vem um desejo de querer que ele volte atrás. Tenho muita saudade não somente dele, mas da vida, dos cachorros, da cumplicidade, da conversa. Mas sinto que o meu desejo dele voltar atrás é simplesmente pra eu ter o prazer de falar que eu não quero. Vê se pode. Mas é isso. Eu quero muito, muito, muito perdoar e seguir minha vida. Que eu sei que é melhor sem ele. E que a vida dele fica melhor sem mim. Infelizmente ainda bate essa saudade. Esse apego ao passado. Tenho muito medo de ter recaídas. Não ao ponto de ir atrás dele. Porque isso eu sei que eu não vou fazer. Mas recaídas contra mim. Cair nesse sentimento de vingança, de obsessão. Eu quero seguir. Eu quero esquecer. Sem dúvida, o melhor que a pessoa pode ter é paz de espírito. E eu estou em busca desta paz. Tá vendo, gente? É o que eu falo. A pessoa tem que querer. Eu tenho que querer. Eu quis. Então eu vou lá. Eu excluo. Eu bloqueio. Eu excluo as pessoas. Eu faço tudo. O que está ao meu alcance. Para que eu preciso me ajudar. Racionalmente, eu sei que é o melhor. Então eu preciso começar a fazer. Ah, mas esse apego não me deixa. Eu estou obcecado. Então. Mas isso são emoções que estão turvando a minha razão. Só que a minha razão está mostrando. Esse é o melhor caminho. Então, apesar dessas emoções, elas quererem me desvirtuar para eu não fazer, a minha razão está ainda mostrando. Faça isso. Siga assim. Então, eu tenho que lutar contra essas emoções. Conforme eu começo a nadar contra essa correnteza das emoções, é um avanço que eu começo a ter. Eu começo a ter avanços. Eu continuo saindo. Eu já estava saindo. Eu continuo saindo. E aí eu vou percebendo que a vida começa a ter uma nova conotação. Ela tem uma nova... Eu começo a olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu estou nadando contra a correnteza. Eu não estou mais me sujeitando a esse tipo de situação. De ficar lá olhando, vasculhando, vendo. Situações que só me colocam para baixo. Então, eu começo a nadar contra a correnteza. E vai chegar um momento que a correnteza vai ser outra, na verdade. A correnteza agora é eu voltar para ele, eu voltar a olhar o que ele está fazendo. Aí que vai ser nadar contra a correnteza. A correnteza vai ser, na verdade, a eu seguir a minha vida e vambora. Essa vai ser a correnteza. Eu comecei a nadar contra a correnteza dessas emoções, até que vai chegar um momento que isso vai ser natural. Esse processo, tipo, eu vou lembrar dele, mas vai ser só uma lembrança. Não vai ser mais algo que me incomoda, que vai me produzir emoção negativa. Vai ser só uma lembrança. Mas eu preciso empreender esse processo, que no começo é difícil, é natural que assim seja. Eu estou apegado à história. Tem muitas coisas envolvidas aqui, ego ferido, sentimento de posse, sentimento de injustiça, fui deixado, sentimento de rejeição. Então, eu tenho que lutar contra essas coisas que só me colocam para baixo. Inscreva-se. Se você curtiu, dá o seu joinha. E lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.